Temos o que mais aí? O nosso Instagram, são as nossas redes sociais e vamos apiar conosco. E eu vixo de perto, você sabe que nós vestimos de perto, que é a moda masculina, nota 10, lá no Shopping Monumental, não é não? Olha de perto aí, ó. Olha de perto tem muita camisa quadriculada pra você comprar de manga comprida ou manga curta, pra você se apresentar bem no São João, sabia? Olha aí, ó. Olha de perto isso aí. Olha como a de perto deixa o homem elegante, não é não? Olha aí, ó. De perto o Shopping Monumental. Um abraço, meu amigo João. Eita, o João Bonetinho da Lúcia e do meu amigo Orson. Vou estar no teu aniversário, viu, João? Deixa eu ver, vamos lá, deixa eu ver aqui. Boa tarde, me chamo Romário, moro em Bequimão do Maranhão. Olha aí, viu? Olha, Bequimão, rapaz. Olha que mazão bonito aí, cara. Olha a coisa bonita o nosso Bequimão, não é não? Olha, hoje é dia 4 de junho. Hoje é dia do engenheiro agrimensor. Dia internacional da criança vítima de agressão. Ai, não dá. Vamos ver o que foi hoje na história. Em 1998, nasce Lampião, o rei do cangaço. Em 1898. Lampião nasceu, fez muita história, matou muita gente e depois morreu. Eita, Lampião danado. Deixa eu ver aqui, hein, Zé Cirilo. Boa tarde, meu nome é Júnior, sou de Goiânia. Olha aí, ó. Goiás. Olha aí, ó. Estamos no flat na Ponta da Areia assistindo você ao vivo. Cadê? Não terminei de ler, cadê? Deixa eu ver esse rapaz aí. Ah, Júnior e tudo. Olha que casal bonito, rapaz. Olha aí, ó. De Goiânia, no flat na Ponta da Areia assistindo o Zé Cirilo, né? Olha, mas quando você voltar à Goiânia, você vai no nosso MA10, ma10.com.br. O nosso MA10 está sendo trabalhado para voltar para o ar bombando. Eita, difusora, que bomba. Obrigado aí pelo carinho. Vamos dançar o bumbaboy, Gleick, a galera de Goi... Sabe por que a galera de Goiânia? O sertanejo é lindo, né? A música sertaneja nasceu em Goiás, nos campos de Goiás, nas fazendas de Goiás, no cheiro da relva, mas o nosso bumbaboy também é legal. Fala aí. Beijo, ó. Beijo para vocês. Vamos lá. Você vê aqui, Boi Mimoso, 25 anos. Vem ver meu Goi. Começar a festa com a alegria que o povo espera. Boi Mimoso, rapaz, de São Bento do Maranhão. Eita, Boi Mimoso, meu amigo. Esse mês vai ser o mês glorioso do Maranhão. Olha que índia bonita. Mostra essa índia bonita com esse cocá. Olha aí, viu? Eita, meu amigo. Olha, eu vi a apresentação sexta-feira do Boi Pirilampa aqui, foi? Aqui na Difusora, no programa Hora D, do meu companheiro de trabalho, Rezael Marques, foi bem beleza, né? Ele ainda é Dionísio, abriu a boca. É o homem respeitado na cultura do Maranhão. Lindo, Rezael, viu? A apresentação sexta-feira do nosso Boi Pirilampa aqui, na nossa Difusora, não? No nosso sarau da Difusora. Que legal. De novo, um ótimo programa pra você e toda a sua equipe. Diego Brenha, de São Bento. Rapaz, o Diego de São Bento tá bombando, né, não, cara? Ó, chegou São João Batista, é bachada toda aí, ó. São João Batista, Adriele e Alessandra. Rapaz, meu amigo, a Difusora vai longe aí na bachada do Maranhão. E TV Ouro Vivo, e Pedreiras, e Lima Campos, e Piritoró, e Trisidela, e Bernardo Mearim, e Lago da Pedra. Onde estáis? Quero conversar com vocês aí. Olha, São José de Ribamar, olha aí, ó. Eita, TV Ouro Vivo. As minhas alegrias da minha vida. São José de Ribamar. Quem são as alegrias? Vocês vão ver aí. São José de Ribamar, ligadinho no Zé Serio. São José... Miranda do Norte! Lá vem... Olha aí, rapaz. Lá na BR-135, ó. Gustavo e Fabíola de Miranda do Norte. E a duplicação já está continuando até Miranda do Norte, né, não? As coisas estão mudando aqui na BR-135, graças a Deus. Ah, veja bem. Dá para parar um pouquinho aí? Olha, esse link é importante. Hoje, o ex-presidente do PROCON... Presidente do PROCON, né? Diretor do PROCON, o Duarte Júnior. Ele... Ele jogou na internet um vídeo que eu fiquei assim. Será que esta lei existe há muito tempo ou é coisa recente? Sabe de que se trata? Se trata o seguinte. Colégios do Maranhão e do Brasil, eles cobram a reposição de provas. O cidadão não passou de uma prova, cobra a reposição, cobra a reposição. E é reposição muita. Eu não vou falar em nome de nenhum dos colégios particulares do Maranhão. Porque todos nós sabemos dos colégios maravilhosos que tem no Maranhão. Eu não vou citar o nome nem de nenhum deles, né, não? Tem trem do Renascença, tem um Nacoama. Todo mundo sabe onde é que é. Mas veja bem o que o Duarte Júnior, que conhece a lei trabalhista, que conhece a defesa do consumidor, falou neste vídeo. Então, preste bem atenção, você que é pai, você que é mãe, e que seu filho não passa numa prova e o colégio cobra a reposição. Está errado por lei. E se você quiser buscar o que pagou, está em tempo. Preste bem atenção para isso aí. Vamos lá. Recentemente, algumas escolas, algumas faculdades passaram a cobrar taxas para a realização de provas de segunda chamada de recuperação. Essa prática é abusiva, não é permitida pela lei. De acordo com o artigo 39, ciso 5, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor, quando nós pagamos as mensalidades, todos os cursos operacionais já estão indutivos para a realização dessas e de outras atividades. Diante a essa cobrança, é fundamental que pais, responsáveis ou estudantes se dirigam até a coordenação para informar essa abusividade. Caso a cobrança persista, denuncie os órgãos de proteção e defesa do consumidor. O consumidor é o maior, melhor e principal fiscal da relação de consumo. Por isso, conheça e exija seus direitos. Você sabe qual o maior problema do brasileiro? Um dos grandes problemas do brasileiro é não cobrar aquilo que ele tem direito. Sabia? A lei existe. Você tem que ir atrás da lei e cobrar dos princípios da lei. Olha, muitos direitos adquiridos por todos nós não são cobrados porque o estado de acomodação é muito grande. Essa que é a verdade. Viu o negócio dos colégios aí? Não tem nada de pagar a prova de reposição em colégio nenhum. Colégio nenhum! Vocês que estão donos de colégio particular, não tem nada que cobrar reposição do menino. Rapaz, tem colégio aí que faz a prova, fica a turma todo dia de reposição. Olha, vocês viram aí o que é a lei? A lei é a lei, tem que ser cumprida, viu? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Duquinha de São João Batica, eu sou sua fã. Aumente esse som, Pipó, que coisa boa! Eita, Duquinha! Vamos lá, Duquinha! Vamos lá, Duquinha! São João Batista, não! Mais aqui, mais aqui, deixa eu ver. Esta é minha irmãzinha, Thalita e Samara. Gosto muito do seu programa. Manda um alô pra onde é? Aqui em São Luís? A praia? Deve ser, né? A garotinha aí com o dedinho pra ter uma foto pro Zé Cirilo. Não, que legal, rapaz. Não, que legal! Até a próxima!